Ao Filho do Eterno Deus, com glória, glória... É assim, louvando a Deus, que esse casal busca forças para enfrentar os problemas do dia a dia. E não são poucos os problemas. Vivendo nessa casa inacabada, em Aparecida de Goiânia, Davi e a mulher Antônia se apegam à fé para superar as dificuldades. Sem dinheiro, Davi não tem como comprar os remédios que precisa tomar depois que sofreu um infarto. São medicamentos essenciais para a sobrevivência dele. Na farmácia, os três remédios mais caros custam cerca de R$ 100. Toda vez eu não tenho condição de comprar. Hoje, esses remédios que o senhor usa aí, qual que está faltando? Está faltando esse daqui e esse daqui, e o AS, que é aquele ali, que é isso aqui. Então, na verdade, o que o senhor está conseguindo hoje com material reciclável não está dando nem para comprar os remédios. Isso, nem para comprar o remédio. E o senhor não pode ficar sem eles, né? Eu não posso, porque o cardiologista mesmo disse que eu não posso parar e tomar isso aqui. Antes do infarto, Davi tinha sido atropelado na faixa de pedestre por um ônibus do transporte coletivo. E por causa desse acidente, não conseguiu mais trabalhar como porteiro. Para sobreviver, estava catando latinhas nas ruas de Aparecida de Goiânia. Na semana passada, ele foi vítima de um outro acidente. Aos 60 anos, Davi mostra ferimentos nas pernas e nos ombros. Ele foi atropelado durante a madrugada, quando levava a filha para o trabalho. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Eram 4h40 da manhã. Davi estava de bicicleta. E a filha, que trabalha numa padaria da região, estava a pé com blusão azul. Quando pai e filha passavam em frente a uma casa, foram atingidos pelo veículo em alta velocidade. O motorista estaria embriagado. E eu empurrando a bicicleta e ela do meu lado. Ela do meu lado, né? Daí, andando a pé, no meio fio. Daí, quando chegou na pé da farmácia, eu nem vi quando o carro pegou ela. Pegou ela primeiro, né? Daí, eu só senti a pancada aqui atrás de mim, que me jogou longe. Me jogou longe e a bicicleta foi junto também. E daí, passei da bicicleta. Passei da bicicleta. Foi a hora, não sei se eu girei no alto, não sei o que aconteceu. O que eu vi na hora que o carro parou. O carro parou lá. E eu procurando a minha filha e não achava a minha filha. Com desespero na hora. Com desespero na hora. O que o senhor pensou naquela hora ali? Ah, naquela hora eu falei assim, matou minha filha, né? Porque eu não vi ela, né? Quando me avisaram aqui do acidente, eu já pensei o pior. Eu cheguei lá, vi ela lá comberto com plástico. Falei, meu Deus do céu, minha filha tá morta. Aí me deu um desespero, eu comecei a chorar. Aí os pessoal, calma, 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 que ela tá bem. Aí eu fui do lado do meu esposo também, perguntando se ele tava bem. Aí eu vi que ele tava em pé, mas ele tava mancando, meio tonto. Apesar do impacto da batida, Davi e a filha não sofreram ferimentos graves. A bicicleta do idoso ficou bastante danificada. Essas fotos mostram o carro que bateu em pai e filha. O motorista, que dirigia o veículo, ficou no local até a chegada do socorro. Mas não deu assistência para a família. Davi e a filha registraram ocorrência na polícia civil e esperam punição para o motorista. Ainda se recuperando do acidente, Davi lamenta não poder mais usar a bicicleta para catar as latinhas que recolhia para ajudar a comprar comida e remédios. Ficou mais complicado, né? Porque aquela caixa ali, ela era amarrada ali, né? Daí ela foi jogada junto comigo, né? Quando bateu ali. E aquela caixa, ela sempre andava ali e eu enchia de latinha, né? Todo dia eu faço isso. Agora não tem como usar, né? Tem quantos anos essa bicicleta aí? Ih, essa bicicleta aí faz tempo que eu tenho ela. Mais de seis anos que eu tenho ela. E o senhor usava para circular e procurar latinhas? É. E também quando eu trabalhava, estava trabalhando de porteiro, eu ia com ela. O senhor Davi e a dona Antônia moram aqui nessa casa, no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, na rua 202. Nós vamos entrar aqui para conhecer um pouco mais da história dessa família. A situação, que já era muito complicada para a família, ficou ainda pior depois do acidente. O senhor Davi não tem mais condições de trabalhar, nem mesmo juntar as latinhas. E a casa que a família tem, vamos mostrar aqui, André, está inacabada desse lado. Aqui era para ser um alpendre, mas há muito tempo a obra está parada. As paredes estão assim, não tem madeiramento, não tem nenhuma conclusão aqui desse lado, faltam janelas e tudo mais. A família mora desse lado apenas da casa, mas quando chove, molha muito. A dona Antônia estava até me contando aqui, que em dias de chuva, é um desespero colocando até bacia para aparar a água, para não molhar as coisas. É verdade, é desse jeito que eu te falei. É difícil até de dormir. É muito difícil dormir no molhado, goteira caindo em cima de você, é muito difícil. Não é fácil. Dona Antônia, a gente pode entrar na casa da senhora aqui? Pode, fica à vontade. Olha, não tem porta aqui, é aberto, né? É aberta, não tem porta, tudo aberto. E o que acaba sendo até perigoso também. Perigoso demais. E eu tenho um sono leve, qualquer coisinha, a gente acorda. Nem dorme direito pensando só em coisa ruim. É, só em coisa ruim. Alguém entrar. É, porque a gente está murado, mas mesmo assim, a gente nem confia nos muros. Para entrar na casa dos outros, eles dão de qualquer jeito, não está nem aí, não. E entrando aqui, além de não ter porta, aqui não tem reboco, né? Dos dois lados, a casa não tem reboco. Aqui os quartos não tem portas também. O banheiro. Olha aqui, o banheiro está inacabado. A gente vê a situação aí do banheiro, né? Que não está com acabamento. E a casa é pequena. Essa área aqui funciona, dona Antônia, como se fosse uma cozinha, quarto, sala. Funciona como se fosse tudo aqui. Tudo, tudo misturado. Como você está vendo aí, é quarto, é cozinha. É, como é que foi? A sala, né? Que tem os dois sofás. Tem a cama onde a gente dorme, a mesa lá, o fogão. É tudo misturado. Quando chove aqui, molha tudo mesmo, né? Moia, moia tudo aqui. Moia a cama, moia tudo. Não tem nenhum lugar para ficar assim. Moia tudo. Para não passar ainda mais dificuldades, Antônia, que tem 56 anos, cuida de crianças na casa dela. O que ganha como cuidadora é pouco, mas ajuda muito nas despesas. Triste mesmo o da Vicente quando vê a situação da casa. Inacabada e com goteiras por todos os lados. Amanhecer o dia, sem ter o que comer, também preocupa o casal. Festas de confraternização de final de ano, isso não faz parte da rotina da família. Está difícil demais, está difícil demais. E às vezes bate o desespero. Bate o desespero, às vezes a conta não para de chegar, não. O senhor até se emociona em falar disso. É, eu se emociono muito porque, assim, é muito difícil quando, às vezes meu celular toca direto, é gente me cobrando, né? Me cobrando e eu não tenho como ressarcir, né? Como eu pagar isso daí. Sem poder trabalhar, com a bicicleta quebrada por causa do acidente e com vários problemas de saúde, Davi e a mulher se apegam a Deus quando bate o desespero. Os louvores ajudam a amenizar o sofrimento. Movidos pela fé e a certeza de dias melhores, o casal pede ajuda para concluir a construção da casa, comprar remédios e alimentos. Um dia eu vou vencer em nome de Jesus. Tem fé? Tenho, vou arrumar minha casa em nome de Jesus. Do jeito que eu quero, Deus é fiel.